O acidente foi flagrado por uma câmera do circuito interno de TV no último domingo, dia 12. Repare, um homem dorme na calçada. No fundo, um veículo que segue pela via pública perde o controle de direção e atinge violentamente um poste. Durante o capotamento, por muito pouco, o morador em situação de rua não foi atingido. O acidente foi registrado no centro de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. O vídeo foi publicado na terça-feira pela página Juiz de Fora da Depressão no Facebook e Instagram. Rapidamente, as imagens viralizaram. Com o forte impacto da colisão, o motorista apresentou sangramento na cabeça e foi conduzido para atendimento médico. O morador em situação de rua não se feriu. Causas e circunstâncias do acidente em apuração.